...e três gotinhas de essência de amêndoa. Depois, finalizam com mais peças, amoras e um pouco de chantilly. Um prato prático e gostoso. Só cuidado para não exagerar no chantilly, que deixa a sua beleza bem calórica. Pêssegos viram doce e calda com muita rapidez. Soa mais rápido que comer a fruta in natura e nem mais de peixe. Mito ou verdade? Verdade. O peixe de amêndoa não substitui nutricionalmente o peixe de natura. O peixe perde parte das propriedades nutricionais e o açúcar excessivamente torna um agento não saudável em termos nutricionais. Mais de vez em quando, com dor, com a fruta cai muito bem. Até aqui, Malu. Tão certo. Tchau.